Oi gente, tudo bom? Beleza com vocês? Gente, hoje eu vou sair um pouquinho do foco aqui Eu vou atender a pedido de alguém aqui Eu vou tentar lapidar essa pedra aqui, ó Pedra bruta Vou ver em que eu posso transformar ela aqui O processo aqui, gente, ó É ralar, ralar mesmo aqui, ó Ó Molha a pedra E mete o ralo pra cima aqui, ó Vamos ver no que vai dar, né? Vamos lá O negócio é assim, ó A pedra caiu lá fora agora O negócio é assim, ó Molhou aqui, ó Já tem um certo brilho, ó Mas é ralar aqui, ó Com força, com força mesmo Vai ralando Que ela vai tomando forma Vou ralar e depois eu vou mostrar pra vocês Bom, gente, depois de quase... De quase uns 40 minutos ralando aí Já tá tomando uma forma de um cristalzinho aqui, ó Ó Tá vendo como tá linda? Mas não terminou o processo ainda não, cara? Ainda tem muita inclusão aqui, ó Ainda tem muita... Muitos arranhões aqui E... E vamos continuar, né? Vamos continuar até... Esse cristalzinho aqui, ó Daquela pedra lá Continuar até esse cristalzinho aqui virar Uma coisa bem bacana aqui, tá? Depois eu vou fazer uns desenhos nele E a gente vai continuar aí, valeu? Já eu volto Pensando que é fácil? Não é fácil não, gente Quem tem um maquinário é bom Eu não, é na mão aqui, ó Na mão bruta, olha só Na mão bruta Arranhando os dedos, arranhando as unhas Mas vai ter que ir Vai ter que ir Tá fazendo aqui um pingentezinho E tá puxado o zoom Aí vocês acham que ele é grande Mas não é Eu faço brincos, faço... Pingente Faço várias coisas Pedras para anéis Dependendo da pedra Vai ficar bacana Porém é que eu não tenho maquinário, né? Eu corto com... Às vezes tem pedra que eu corto com a maquita E geralmente muitas pedras não aguentam a maquita Porque a pedra de... A máquina de cortar essas pedras aqui Ela é... Ela é movida à base de água, né? E vai... Porque a maquita, ela esquenta a pedra e quebra E o maquinário de quebrar... De cortar a pedra Deste tipo de pedra É... Tá sempre pingando água em cima E a pedra não esquenta Aí não tem como quebrar a pedra Mas essa aqui, ó A base da maquita Né? Essa aqui eu não usei a maquita Porque já era uma pedra pequena Então eu não usei a maquita Mas... Ralei pra chegar nesse formato aqui Ralei pra caramba Vamos em frente Vamos em frente A gente vai molhando Passando água E... Esfregando Até tomar um formato bem bacana E depois aqui Ainda vai ter que passar lixa Infelizmente aqui Aqui onde eu moro Não... Não tem uma... Eu não tenho lixa É... A gente não encontra nas lojas Lixa Que dê pra dar o brilho Que ela merece, né? Porque seria da lixa Vários números de lixa, né? Eu começo da lixa 500 Aliás, eu começo da lixa 200 300, 400 E assim vai Até a lixa 3000 E infelizmente aqui É muito difícil encontrar 3000 Não tem por aqui Às vezes eu mando pedir A um amigo meu Que mora Por exemplo, no Rio Rio de Janeiro Que moro em outros lugares Porque... Aqui eu não encontro A lixa 3000 Pra encontrar 2000 Já tá difícil E a 3000 Infelizmente não tem Muitas vezes eu compro Pelo Mercado Livre Pra poder... É... Lixar Pra poder dar o brilho Tá? E... Ainda tem muita coisa Se você olhar direitinho Não deixa Se você está dando pra focar aí Ainda tem muita coisa Pra ser feita aqui, ó Tá? Ainda tem muita coisa É... Você viu que a pedra É uma pedra bruta E tá se transformando Num cristal E vamos aí em frente Tô aqui na luta Continuo na luta Que linda Isso aqui leva em média Umas duas horas Pra gente fazer um Cristalzinho desse aqui Eu acho que essa pedra Tem uma dureza Porque as durezas das pedras Gente, elas são medidas De 1 a 10, tá? Eu creio que esse aqui Esse cristal A dureza dele Tá em torno de 6 Mais ou menos Porque ele é um cristal De beira de rio De checho É um checho rolado Como vocês viram lá Então ele é um pouco duro O mais duro que tem É o diamante, tá? O diamante é impossível Fazer isso aqui Com ele Ralando desse jeito É impossível O diamante Só quem corta o diamante É o próprio diamante Outra pedra Não consegue cortar Nada consegue cortar o diamante Apenas Apenas o próprio diamante É que consegue cortar O diamante Vamos em frente